Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Morra Amor da autora argentina Ariana Harvix, não sei como se pronuncia esse sobrenome. Esse livro foi publicado pela editora Instante. Esse foi o meu livro escolhido para o desafio do clube dos thrillers. Todos os meses nós temos um desafio até o final do ano. O desafio de janeiro seria ler um thriller com menos de 150 páginas. Eu escolhi esse porque eu queria muito ler esse livro já fazia tempo e porque ele tem 140 páginas. Aproveito para convidar vocês para fazerem parte desse desafio. É um desafio aberto, uma forma de brincar e se divertir. Aberto a todos que queiram participar, não somente aos membros do clube dos thrillers. O desafio está postado lá no feed do Instagram do clube dos thrillers, beleza? Tá bom, mas agora deixa eu falar para vocês o que eu achei desse livro, dessa história insana. Meu Deus, eu não tenho nem muitas palavras para falar tudo que eu senti lendo esse livro, mas vamos lá, vou tentar. Para começar eu preciso dizer que ele é totalmente diferente de tudo que eu já li na vida. Não tem como comparar ele a outro tipo de leitura, pelo menos que eu conheça, outro tipo de autor, um tipo de narrativa específico. Eu não consigo classificar esse livro, não consigo mesmo. A autora tem uma narrativa crua, visceral, selvagem, animalesca. Aqui nós vamos acompanhar um momento muito difícil na vida da nossa personagem principal, uma mulher que não tem nome. Ela mora no interior da França, uma pequena cidade, uma espécie de um vilarejo afastada de outros vizinhos. E ela tem um bebê, um bebezinho e o seu marido. Então vivem os três nessa casa de fazenda. A história é narrada em primeira pessoa. Então essa personagem vai vomitar em cima do leitor todas as suas angústias, os seus ódios, a sua ira, o seu descontentamento com a vida e principalmente o seu ódio. Ódio de si própria, ódio do seu bebê e ódio do seu marido, ódio da vida, ódio do mundo. Ela tem ódio assim que exala dos seus poros. E ela descreve aqui em detalhes pulsantes tudo que ela tem vontade, tudo que ela teria vontade de fazer com o seu filho, com o seu marido, com si própria. Todos os seus sentimentos são a flor da pele, ela sente tudo de uma forma muito potencializada. Ela é ninfomaníaca também, então ela sente muito desejo sexual, mas de uma forma animalesca também, uma forma selvagem. O mais interessante aqui dessa história é que a narradora consegue deixar o leitor cada vez mais aflito, porque ela vai despejando em cima do leitor e a gente vai absorvendo todos esses sentimentos ruins, essa aura escura que tem em volta dela. E ao mesmo tempo, quem está ao seu redor não sabe do que está se passando na sua cabeça. O seu marido tá ali de boa, tudo pra ele tá bom. Porque ela sabe fingir muito bem, pelo menos no início, enquanto ele acha que está tudo bem, ela aceita tudo, ela aceita a cervejinha que ele lhe serve, ela aceita um carinho, mas no fundo ela quer que ele morra, tipo morra amor. Por mais difícil que seja pra própria personagem, ela consegue, de uma forma ou de outra, abafar esse ódio que ela sente por tudo e todos ao seu redor. As descrições dela são tão bizarras, são tão inacreditáveis, que em muitos momentos o leitor não consegue discernir se ela está delirando, se ela está tendo algum tipo de surto, se ela está sonhando, ou se ela tá pensando somente naquilo, se são devaneios da sua cabeça, ou se são fatos que realmente estão acontecendo. Eu fiquei muito confusa em vários momentos, mas eu creio que essa seja a real intenção aqui da autora, deixar a gente confuso, sem saber se é realidade ou se é loucura da cabeça dessa personagem. Como eu disse que é uma forma diferente de narrativa, ela tem um toque poético, mas não é uma poesia delicada, uma poesia comum, é uma poesia suja, vulgar, visceral. Ela me incomodou muito, mas ao mesmo tempo eu fiquei viciada aqui nesse livro, eu não conseguia largar, eu fiquei grudada nas palavras, por mais que ela incomoda, ela vai te incomodar com certeza, mas eu duvido você querer largar esse livro tão fácil, pelo menos se você começar, né, porque difícil é começar. Eu até postei a primeira página dele lá no Instagram, e todo mundo, tipo, todo mundo veio falar comigo, chocado com o que significa a primeira página desse livro, já é assim, de arrepiar os pelinhos do braço. Eu acho que o que fascina tanto o leitor, o que vai fascinar os outros leitores, o que me fascinou aqui nessa história, é porque aqui nós temos uma mulher lutando com todas as suas forças para exorcizar os seus demônios internos, porque ela tenta, a gente não pode dizer que ela não tenta, ela tenta se adequar, ela tenta conviver da melhor forma possível aqui naquele ambiente, por isso que ela finge, mas os seus demônios têm muito mais força do que a sua própria vontade de se sentir adequada ali naquele ambiente. Ela se sente inferior, se sente um bicho do mato, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ela é uma mulher intelectualizada, porque ela cita muitas obras de pintores clássicos, ela entende de música barroca, ela não é uma simples moradora ali do interior, de uma fazenda. Isso fica bem claro para o leitor. Enfim, é uma história difícil de ser lida, mas se você se sente habilitado para encarar essa história, eu tenho certeza que ela vai te arrebatar, assim como aconteceu comigo. É uma história audaciosa, intensa, brutal. É perturbador acompanhar o declínio dessa personagem rumo ao fundo do poço. A gente percebe que ela está à beira de um precipício, pronta para pular a qualquer momento, literalmente falando. Então, se você se sente apto a ler esse livro, pode se preparar porque você vai se chocar, vai se impactar, vai ficar perturbado, incomodado, mas não vai conseguir desgrudar os olhos das páginas desse livro, pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Então, essa é a premissa de Morra Amor. Espero que vocês tenham curtido essa resenha. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do que eu senti. Foram sentimentos bem diferentes do que eu sou acostumada a sentir em livros que têm violência, que têm sangue, brutalidade. Aqui não é uma brutalidade explícita, não tem sangue, mas é uma carga de selvageria emocional, digamos assim. Não existe isso, né? Eu acabei de inventar, selvageria emocional. Mas foi o que eu senti lendo esse livro. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Já se inscreve aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!